Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com o projeto Novembro Azul Para quem ainda não me conhece, eu sou a Su do canal Bela Rosa Su Meu nome é Sueli, mas a maioria das pessoas me chamam de Su, tá bom? Então hoje vamos falar desse projeto maravilhoso, né? E antes disso gostaria de agradecer a nossa querida amiga Sandra Ferraz Ela é do canal Sandra Ferraz, né? E ela tem um canal maravilhoso, o projeto Novembro Azul dela, gente, vocês não tem ideia Ficou maravilhoso Então já corre lá, terminando esse vídeo aqui, vai lá, assiste o vídeo dela Se gostar já se inscreva também, tá? Beijo Sandra pelo convite, fico muito agradecida por ter se lembrado de mim Então eu estou aqui com vários arranjos maravilhosos É claro que não chega nem aos pés da Sandra, né? Mas é o que eu pude fazer no momento O mês de Novembro já está acabando Então não dava tempo para mim elaborar algo mais sofisticado, tá? E vou falar um pouquinho desse projeto Prevenir é o melhor remédio Então o mês de Novembro foi o escolhido para conscientizar sobre o câncer de próstata Vamos ser conscientes O exame existe para prevenir Faça enquanto é tempo O câncer de próstata se apresenta de maneira silenciosa Quando a pessoa percebe, ele já está em estágio avançado Então o melhor remédio continua sendo a prevenção Novembro azul Faça a sua parte e viva com saúde Viva feliz Homem que se preza, se cuida, cuida da sua saúde Porque toda pessoa que está com a saúde em dias Ela é mais feliz, ela vive melhor, né? Então se nós temos oportunidade de se cuidar, por que não, né? Então eu vou deixar várias imagens durante o vídeo Para vocês terem consciência sobre essa doença, tá bom? Então tá bom, vou mostrar para vocês os meus arranjos Espero que vocês gostem Se você gostar, já vai lá, se inscreve Deixe o seu like e ative o sininho, tá? Eu já deixei os arranjos prontos Para não tomar muito tempo e o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Eu escolhi essa calanchói Orelha de coelho, orelha de gato, orelha de gato, né? E coloquei, olha, nessa tigelinha azul Um luxo, né? Coloquei pedriscos azuis Coloquei um lindo sapinho O cogumelo, né? E essa flor de biscuit rosa Que também pode representar o outubro rosa, né? Que foi feito para as mulheres Então esse é o meu primeiro arranjo Olha só E, novamente, representando homens e mulheres Escolhi esse cachepô azul Cachepó E coloquei essa primavera rosa No vídeo, ela vai dar uma diferença de tom Porque a imagem fica um pouco distorcida, né? Olha só Coloquei ela com vaso e tudo aqui dentro, né? E decorei com pedriscos azuis Olha só Que coisa linda Esse Eu já tinha ele pronto, né? Mas como ele está num vazinho azul E representa o projeto azul Então eu resolvi mostrar ele Esse lindo cacto, né? Que está cheio de filhotinhos Olha só Aí ele tem pedriscos, né? Tem o cogumelo aqui também Tenho esse abacaxinho Olha que luxo Que também está num vaso azul, né? E eu não poderia deixar de mostrar para vocês Aí coloquei essa florzinha azul aqui Para dar um charme E fazer parte do nosso projeto Do novembro azul Esse cacto, né? Chamado de cacto azul Está num potinho rosa Está num potinho rosa Que também representa o outubro rosa Então por isso também trouxe Para mostrar para vocês E através desse vídeo Eu descobri que tem algumas coxonilhas aqui Então olha O vídeo do projeto já serviu para me salvar o meu cacto também E o mais lindo eu vou mostrar agora para vocês Que é a minha paixão Olha só isso Isso Esse vaso enorme, né? Merece um cacto enorme Olha só Ele também está como cachepó Aqui, né? Eu enchi o vaso de isopor e pedriscos E coloquei o vaso dele E acabei de completar com pedriscos Eu amo esse cacto, né? Que segundo o vendedor que me vendeu Diz que o nome dele é Pelanca de Velha Eu conheço como cacto azul Coloquei essa florzinha azul aqui também Para dar um charme, né? Mais o sapinho aqui Gente, olha que coisa mais linda Amei Estou apaixonada por ele E pelos outros também E para dar continuidade nesse desafio Eu gostaria de convidar também Algumas amigas, né? Então eu vou estar convidando a nossa querida amiga Marisol Que é do Jardim da Marisol Ela que tem um canal lindo, maravilhoso Marisol, estou esperando, tá? Sei que você tem coisas maravilhosas aí Para mostrar para nós E também gostaria de convidar o nosso amigo Desvendando o Invisível Do canal Desvendando o Invisível, né? Ele tem projetos maravilhosos E eu não vi ainda vídeo dele Do Novembro Azul Então, amigo Se você ainda não fez Está super convidado, tá? E também tem a querida amiga Do canal Porta da Lu Lu, se sinta convidada Para fazer o desafio, tá bom? E também a nossa querida amiga do canal Ariela Maia Amiga, ó Espero, tá? Quero ver as maravilhas que vocês têm Para mostrar para nós Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? E já se inscreva Deixe o seu like E vamos lá Prevenir é o melhor remédio Beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau